Chegamos na nossa última habilidade comportamental da série Soft Skills. Você conseguiu ver toda a série? As seis habilidades que eu falei, a última foi o poder de negociação que tem a ver com criatividade. Se você não viu, clica aqui no card para ver agora. Nossa última habilidade é a argumentação sob pressão. Como você reage diante de ataques verbais? Quando alguém discorda de você, você é reativo? Explode? Vai para cima com tudo? Ou mais passivo? Depois pensa, poxa, podia ter falado isso, aquilo e não falei. Vou passar quatro dicas para você aprender a argumentar melhor sob pressão. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para nos acompanhar. Argumentar sob pressão é um desafio para muita gente. Nos nossos cursos, é uma das atividades que as pessoas mais temem e ao mesmo tempo gostam. Por quê? Porque tem dificuldade. Imagina, você está diante de um comentário sarcástico, de um ataque verbal, um xingamento, ou alguém que discorda de você. É desconfortável, né? Por isso que eu coloquei por último essa habilidade. Porque para saber argumentar sob pressão, tem que ter todas as outras. Tem que ter inteligência emocional, tem que ter resiliência, tem que ter uma comunicação assertiva. Tudo isso somado. Então, vamos às dicas. Primeira dica. Reaja de alguma forma. O ideal é nós nos expressarmos. Falarmos o que pensamos, o que sentimos. Por isso, a passividade não é o ideal. Dificilmente se consegue solucionar um conflito, um problema com passividade. Ou acumular, 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 até um dia explodir. Dessa forma, é muito importante saber se expressar. Dizer realmente o que está acontecendo, conversar, dialogar, expor o ocorrido. Quando alguém falar alguma coisa que você não gosta, reaja. Nem que seja com um gesto, com uma palavra, com uma frase. E faça isso de forma sábia. Segunda dica. Foque no fato. Não dê a sua opinião de cara. Por exemplo, na minha opinião, oratória é dom. As pessoas ou nascem sabendo falar bem, ou não nascem. Quando eu coloco a minha opinião de cara, eu crio uma resistência. Por isso, foque em algum fato, uma pesquisa, ou uma história que você vivenciou, que você conhece. O fato é que oratória é um dos maiores medos da humanidade. Isso mostra que as pessoas não nascem com essa habilidade, sabendo falar bem em público. É algo que pode e deve ser desenvolvido. Na minha opinião, isso tinha que ser ensinado nas escolas. Porque com técnicas e práticas, qualquer um pode desenvolver. Terceiro passo. Cuidado com a voz e fala. Diante da pressão, é comum a gente alterar o volume vocal. Começar a falar mais alto, ou então mais agudo, a tonalidade de voz. Então falar de forma mais acelerada, mostrando que a gente está irritado, que a gente não concorda. Por isso, é importante adequar a voz e a fala. Não alterá-la. Como se você estivesse conversando normalmente. Isso fará com que você passe mais credibilidade. Com que você argumente com sabedoria. Quarto passo. Cuidado com o corpo. Não invada a zona de conforto do outro. Se expressando com o corpo de forma exagerada. Ou avançando em sua direção. Isso é o que pode intimidar as pessoas. Então mantenha pelo menos um braço de distância. Use gestos comedidos. De acordo com o seu ritmo de fala. Com a sua voz. Assim você vai demonstrar equilíbrio emocional. Vai conseguir de fato regular as suas emoções. E demonstrar essa regulação. E por fim, use a escutativa com amortecedores. Quando alguém falar algo contra você. Fazer um ataque verbal. Parafraseia o que a pessoa falou. Então você está querendo dizer. Que o que você viu é uma besteira. Ou você não está satisfeito com isso, isso e isso. Isso vai fazer com que a pessoa se sinta entendida. Por mais que você não concorde. Eu entendo o seu parecer quando você diz. Que oratório é dom. Porque há muitas pessoas que falam bem. Que parecem já ter nascido com o dom da palavra. O fato é que. Aí você coloca o seu ponto de vista. Só cuidado para depois desse amortecedor. Eu entendo o seu parecer. Quando isso, isso e isso. Eu compreendo que você está falando. Assim, assado, assado. Parafraseando. Repetindo o que a pessoa falou. Só tenha cuidado para não usar o mais. Entretanto, porém, todavia. Porque nego o que você falou anteriormente. Dê uma pausa. Ou use a conjunção aditiva e. Eu entendo o seu parecer. Quando você diz isso, isso e isso. E o fato é que. Ou e eu vivi uma situação x. E isso fará com que a pessoa se sinta escutada. Compreendida. Você demonstra empatia. E consegue neutralizar o ataque. E uma dica bônus é o seguinte. Quando você está no meio de uma negociação importante. Alguém faz algum ataque. Vai contra você. Faça perguntas. Faça com que a pessoa responda as suas perguntas. Por exemplo, se ela falar assim. Que besteira você está falando. Não tem nada a ver. Isso e tal. O que quer dizer com besteira? O que exatamente você não concorda? Como você acha que a gente podia melhorar? Ao se explicar. Ao ter que dar explicações. A uma neutralização do ataque. Eu tenho certeza que com essas dicas. Você vai conseguir argumentar melhor sobre pressão. E você? É reativo ao argumentar sobre pressão? Ou é passivo? Comente aqui. Compartilhe esse vídeo.